Olá meus amores, boa tarde, tudo bem? Hoje a tia veio com um ditado bem diferente daqueles que a gente já fez no outro dia com desenho. O ditado de hoje é com números e aí a tia vai pedir para você pegar uma folha, tá? Com a ajuda de algum adulto aí da sua casa você vai colocar a letra A, deixar um espacinho em letra B, deixar um espacinho em letra C depois D, E, F. A, B, C, D, E, F. São seis letrinhas, tá? E aí você vai precisar pausar esse vídeo ao longo do... ao decorrer do vídeo para você poder fazer aí certinho o que a tia vai pedir, tá bom? Então, aqui na letra A a tia vai ditar o número, eu vou fazer como exemplo, tá? E aí depois vocês vão fazer sozinhos, tá? A tia vai fazer com números em ordem crescente e isso quer dizer que os números só vão aumentar e vai começar do mais fácil para o muito, muito, muito difícil, tá? Vamos ver quem aí consegue, eu sei que tem crianças que gostam de desafios, né? Então, aqui na letrinha A, o número que a tia vai ditar é o número 3, olha só É o número 3 aqui na letrinha A E o que que você vai fazer com o número 3? Você vai ter que desenhar três coisas, tá? Por exemplo, se a tia falar o número 4, você vai ter que desenhar quatro coisas E aí você vai desenhar de acordo com o número que a tia falar, tá bom? Aqui no número 3, por exemplo, eu vou fazer três corações Então, eu vou fazer, ó Um Dois Três Tá bom? Agora preste bem atenção que a tia não vai ajudar mais Vocês vão fazer sozinhos e no final do vídeo nós vamos corrigir, tá bom? Aqui na letrinha B é o número 7 Olha O número 7 E aí vocês vão fazer sete objetos Ou sete pauzinhos Ou sete corações Ou sete bolinhas Tá bom? Ou sete bichinhos Tá? Letra B é o número 7 E aí se você quiser pra te ajudar, você pode pausar o vídeo Terminar de fazer e depois dar continuidade ao vídeo Tá bom? Aqui na letrinha C, o número que a tia vai colocar é o número 9 Olha como está ficando mais difícil Não está ficando mais difícil? Começamos no número 3 Três coraçãozinhos, três objetos Depois foi pro número 7 E agora é o número 9 Vai ter que desenhar nove coisinhas E aí? Vamos lá? Na letrinha D A tia colocou um pouquinho mais difícil Ó 11 O número 11 Que é a junção do número 1 Com o outro número 1 Tá bom? E aí vocês vão desenhar 11 coisas Precisam prestar bastante atenção Pra não errar a continha, tá? Na letrinha E A tia fez o número 16 Desenhe 16 coisas E na letrinha E, o último que é o mais difícil A tia fez o número 20 Número 20 Que é a junção do número 2 com o número 0 Estão vendo? E aí depois que vocês acabarem tudo A tia agora, por exemplo Vai voltar Pra vocês poderem corrigir o de vocês, tá? Só que vocês só vão poder ver o resultado Depois que terminarem Todos os seis números Combinado? Aqui na letrinha B A tia colocou o número 7 Então, eu vou desenhar sete florzinhas Vamos lá? Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E aí é a mesma coisa que vocês vão fazer em casa Combinado? Aqui no número 9 Eu vou desenhar nove bolinhas Nove círculos pequenos Tá? Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove bolinhas No número 9 No número 11 Vou desenhar 11 triângulos Pode ser? Então vou desenhar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E aí? Quem tá acertando, hein? No número 16 Vou desenhar 16 Nuvens Não, sol Vamos desenhar um sol Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze Treze Vamos lá Quatro Quatro Cinze Dezesseis 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 Sols A tia desenhou Tá vendo? E aqui no número 20 Eu vou desenhar 20 quadradinhos Pode ser? Então vamos lá Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze 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 Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Viu? Que legal Espero que vocês tenham acertado o ditado aí E usem pra fazerem outros números Usem pra fazer com as pessoas aí da sua casa Que aí você vai treinando a quantidade e o número Tá bom? Ó Um beijo pra você E até o próximo vídeo Tá bom? Saudades meus amores Tchau, tchau